Olha gente, uma mulher de 23 anos está sendo obrigada a usar tornozeleira eletrônica. Já imaginou se essa moda pega? O que é que essa mulher estava fazendo? Ela é suspeita de ameaçar publicar vídeos nas relações com homens casados. Eu não estou acreditando nisso. Ela fazia o vamos ver com o homem casado, aí depois ligava para o camarada, ó, e aí boy, como é que está? Tudo bem? Só, sabe aquela nossa relação que nós tivemos ali? Sei, eu filmei, você é casado, né? Eu sei quem é sua mulher, seu filho, sua filha. Vamos lá, faz um piquezinho, aí eu preciso... Aí começava, cinco, seis, disse que teve casos que ela chegou a pedir 10 mil reais. Abre de Caetano, como é que é isso, Abre? Uma mulher de 23 anos, suspeita de praticar extorsão, terá que usar tornozeleira eletrônica. E a decisão partiu do juiz da Quinta Vara, de Baie, o juiz é o Gilberto Medeiros Rodrigues. E a polícia civil informou que a mulher ameaçava publicar os conteúdos nas redes sociais. E ela cobrava de cada vítima cerca de 10 mil reais para não publicar esses materiais nas redes sociais. Portanto, ela já foi, inclusive, autuada pelo crime de extorsão no Código Penal 158. E é uma decisão também que está sobre segredo de justiça na primeira vara criminal do Fórum de Mangabeira, tá certo? E no ano passado, a mulher já havia sido presa por extorquir um homem casado. Isso mesmo, extorquir um homem casado em situação semelhante. E a medida de monitoramento foi exatamente para proteger as vítimas que estão neste caso. Ela ia ser de ruas e furtiveitos e carros. Na última sexta-feira, conseguiu prender em flagrante uma mulher aqui na cidade de João Pessoa no exato momento em que ela extorquia uma pessoa com quem, segundo ela, teria relacionamentos amorosos. Essa mulher, ela exigiu um pagamento de valor de 10 mil reais. E caso a vítima não fizesse esse pagamento, ela iria procurar vários meios de comunicação, redes sociais, deter outras formas de publicização e jogar essa informação, jogar o que ela alega ter em relação com ele, inclusive fotos íntimas, jogar para toda a mídia e espalhar para todo o cidadão, caso ele não fizesse o pagamento de 10 mil reais naquele mesmo tempo. O fato é que, nesse instante, os investigadores, após a vítima ter procurado aqui a Beledacir, se conseguiu realizar a prisão em flagrante dessa mulher, isto tem que, logo depois, com um ano de seu recimento, ao fazer pesquisas em seu nome, que ela tinha sido presa no ano passado e também aqui pela delegacia de crime contra o patrimônio da capital, por um crime idêntico a esse, ou seja, extorquindo homens casados por quem ela impede estaria tendo relações e exigir dinheiro em prol do seu silêncio. O fato é que não foi presa em flagrante, foi encaminhado a presa em custódia que deliberou a respeito da município da prisão e também os próximos passos investigativos que a gente vai dar. Eita, menina, essa agora foi boa, viu? Essa agora foi boa. Rapaz, a mulher diz que ela tem ali um desejo sexual, só gosta de homens casados. Isso não é história de ouvir dizer não, isso foi o delegado falando, foi aqui na Paraíba, no nosso estado, nossa querida Paraíba. Mulher, ela só gosta de ter relações com homens casados. Aí ela deixa a câmerazinha escondida aqui, ó, filmando. Também pega as conversas no WhatsApp ou no Instagram, você conversar com ela. Foi homem casado, ela diz, venha, já foi presa uma vez por esse tipo de crime, gostou do crime, vive disso, essa vagabunda vive disso. Vive disso. Agora, não pode também aqui só pau na mulher e esquecer que o homem casado que vai procurar ela também é errado. Eu sou homem, mas eu preciso dizer, ei, meus colegas, meus amigos, vocês também estão errados. Se vocês são casados e vão procurar ela, vocês estão errados também. Nós homens também erramos. Porque eles têm uma cultura de só ir para cima da mulher, quando ela, mas fulano de tal, é isso, é aquilo, colocou chifre e tal. Mas nós homens também temos que reconhecer essa culpa. Temos que reconhecer essa culpa. Primeiro quem toma a iniciativa de ir atrás dela está errado. Porque você já é casado. Depois ela que é mais errada ainda também. Porque sabe que o camarada é casado e faz disso uma profissão, né? De estorquir o próximo. Isso é um crime, algo muito grave. Você estorquir o outro mediante esse tipo de coisa. Aí tem gente defendendo ela. Dizendo, não, mas ela está certa também. Não está certa coisa alguma. Está erradíssima. Todos os dois estão errados. Tanto o camarada que procura ela, como ela. Só que o erro dela é maior ainda, porque ela usa esse tipo de expediente de forma mercenária, de forma medíocre, para poder obter vantagens, né? É você pegar e falar, ó, se você não fazer isso, eu vou te bater. Se você não fizer isso, eu vou mandar para o seu pai, mandar para a sua mãe. Ô, minha filha, não faz isso não, rapaz. Tanto homem solteiro que tem por aí bonito, né? Nosso querido, você está solteiro, meu filho? Tá? Você está solteiro? Tem aqui um bem bonito aqui de estar solteiro aqui, ó. Bem bonito, solteiro. É, o Breninho está solteiro também. Você está solteiro, Breninho? Breninho está solteiro. Tem uma turma boa solteira aí na pista e vai atrás de homem solteiro para você ficar, rapaz. Ah, que coisa. Aí fica atrás de homem casado para poder estar roubando cara desse jeito. Isso é bandidagem, né? Isso é coisa de bandida, viu, meu filho? Isso é coisa de bandida e tem que estar na cadeia. É, está em casa agora assistindo o nosso programa, né? Você está aí assistindo a gente, bem deitada, pensando no próximo vídeo que vai fazer. Será que está com o homem casado do lado? Ei, casadinho, tu está aí com ela aí, tá? Se você está, cuidado que ela está te filmando. Aí depois ela vai divulgar o teu vídeo. Também se prepare, se as mulheres casadas te pegarem por aí, vai ficar um cabelo seio.